Considerado um paraíso natural, o Parque Nacional Marítimo é um santuário da biodiversidade marinha. Localizado no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, a reserva tem mais de 11 mil hectares e milhares de espécies, como golfinhos, tartarugas, aves e corais. Um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Para garantir que toda essa riqueza seja preservada, a fiscalização é constante. Todo turista que chega aqui recebe orientações em um posto de controle, como este, inaugurado na Praia do Leão. Mais do que um local de informação, essa estrutura é um exemplo de sustentabilidade. A energia vem das placas solares e os banheiros têm um sistema de tratamento dos resíduos por compostagem, um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Já a água é captada e armazenada quando chove. Tudo pensado para ter mínimo impacto na natureza. A Praia do Leão era das últimas praias que não tinha uma estrutura para recepcionar esse turista. E agora ela tem. E a ideia é que essa estrutura do pique seja conceitual, demonstrativo para Noronha, para mostrar como dá para fazer uma obra 100% com energia solar, com captação de água da chuva, com acessibilidade. Os postos de informação são muito interessantes porque ele ajuda o turista em toda dúvida. O turista não chega achando aqui que pode fazer qualquer coisa, tem limite, tem regras, justamente para preservar Fernando de Noronha. Essa ação nossa aqui é o resultado de investimentos e de uma parceria com a iniciativa privada que garante ao turista em Fernando de Noronha todas as condições de conforto para um turismo de qualidade, que ele tenha o melhor prazer e exemplo no turismo feito a esse lugar que é tão bonito e tão belo. Além do novo posto de controle, inaugurado na Praia do Leão, também foi entregue uma passarela suspensa e acessível às pessoas com necessidades especiais. Nós estamos aplicando esse modelo de Fernando de Noronha, que atrai e faz com que o turista tenha o conforto necessário para a sua atividade de turismo. Nós estamos aplicando em vários outros parques. É um modelo de sucesso que vai incrementar uma atividade tão importante de turismo no Brasil, uma atividade que tenha um espaço para crescimento, para gerar emprego, gerar renda e fazer com que o turista tenha as condições necessárias para fazer um turismo de qualidade nesses ambientes, que são ambientes naturais, que atraem tantos turistas do Brasil e do mundo. Estas turistas vieram de Campinas e de Curitiba. Gostaram do que viram. A estrutura é sensacional, a gente fica impressionada porque é uma ilha e tudo que a gente utiliza aqui vem de fora da ilha. E eles conseguem deixar a estrutura adequada aos turistas. É toda uma preocupação com a manutenção desse patrimônio que é da humanidade. Realmente a estrutura é muito boa. Eu acho que isso aqui é maravilhoso. Eu acho que isso aqui é maravilhoso.